Nós precisamos de alguém que ponha ordem na casa. Neste momento acho mesmo que só o Primeiro-Ministro pode resolver o problema. Faço aliás um apelo a que o Primeiro-Ministro tome em mãos este assunto dos professores. A bem da educação, a bem da carreira dos professores, mas também a bem do interesse dos alunos e das suas famílias. O que nós não podemos continuar a assistir é este impasse e esta inflexibilidade do governo e já vimos que o Ministro da Educação não tem argumentos, até a ver, para poder superar esta instabilidade.